O amor de Deus brilhou pra mim Clareou meu viver, eu sei Algo diferente em meu ser aconteceu Não consigo explicar Luz do sol e estrelas Em todo resplendor Nem sequer se comparam Ao brilho desse amor Que tudo sofre Tudo espera Mas é bem melhor assim Eu sei Como é difícil Amar alguém Que um dia Espera Sem reclamar Se alguém chora Esteja mal e diz Estou aqui Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Estrelas Estes Estrelas Estrelas Desculpa Obrigado.